Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello, portador do Solo Tricks Que você não viu no último episódio Tá os aliens aqui atrás de mim, cara Basicamente, esse é o Benetrix aqui, galera Ele é conhecido por ser do anime Solo Leveling, tá ligado? Então, eu sou o portador dele aqui nessa série E, ô, 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 rapaz, ô, ô, o que você tá fazendo, rapaz? Tô brincando com eles, Dona, aqui, ó Deixar mais bonitinho, ó, umas posezinhas Cara, você tá maluco, você tá brincando com um bicho morto? Olha aí, filho, tá louco? Poxa, filho, mas você nem tá vestido com eles Mas, mesmo assim, o poder ainda tá ali, ô, pocão Ah, não faz nem sentido isso, você falou Meu Deus, esse pipoca é louco Esse pipoca não acredita nas coisas que eu falo, a gente vai ver Bom, família, deixa muito like no vídeo aí logo de início Se você é um fan-hater O que seria um fan-hater, o vovô, Max? É um super fã Do Donatello, exatamente, fan-hater Super fã do Donatello Bom, família, se inscreve aí também no canal se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo de Ben Tennyson 10 Que sai todos os dias ao meio-dia Aqui no canal, beleza? Então já anota no seu tablet Computador, notebook ou facebook, beleza? Qual que é a missão de hoje, meu querido? Cara, a missão de hoje está no seu pulso Ué Qual desses? Aqui, ó Cara, literalmente é um outro Minitrix seu pulso Você trocou o Minitrix e colocou esse, velho Não faz nem sentido Não faz nem sentido o que você fez, pipoca Ué, por quê? Mas qual Minitrix? O que que tá no meu pulso? Qual que tava no seu pulso primeiro? Qual que tava? É esse aqui Então, é esse daí que nós tá falando, Zé Esse daqui Hoje eu vou criar esse Super Minitrix Isso porque muitas das pessoas falaram pra mim, galera, nos comentários Que esse Minitrix, ele é muito roubado Porque ele tem as supers evoluções E também a ultra supers Eu acho que é isso, mano? É, pior que tem medo Nossa, velho, é muito legal Vira aí, pipoca Vira aí, pipoca Vira aí, uma aí Vira do fogo Mano, peraí, peraí Não, não, não Não! Relaxa, calma Eu já tô experiente Eu já tô experiente Calma Cara, meu Deus Não explode a minha base Pelo amor de Deus Relaxa, eu tô experiente Não explode a minha base Aqui, ó Você vai virar o bala de caião? Deixa eu ver se tem o Super Não, não Ah, tem o Supremo sim, ó Tá bom, ligado? E tem o Super Supremo, olha aqui Vira, pode virar Nossa Mano, olha isso, família Ele tinha o Supremo E tinha o Super Supremo Que, no caso É uma evolução dos aliens, tá ligado? Ou seja Eles ficam mais fortes Isso porque No último episódio O pipoca Mano, é sempre o Pipoca, véi Por que que eu ando com o Pipoca, mano? Ô, por que que eu ando com o Pipoca, véi? Ai, 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 ai Tá, família Olha só Eu fiz aqui um tablet de comunicação Isso daqui na minha mão Ele é basicamente um tablet Pra gente conversar com a Zimuth De outra dimensão E ele mandar um Omnitrix pra gente, tá ligado? Porém Eu fiz isso pro Pipoca Eu não vou nem falar muito mais Eu vou deixar um take aí Do último vídeo Que se você não viu Volta correndo Porque tá muito fera A gente testou o poder máximo Do meu Omnitrix Mas O que eu quero que vocês vejam É esse take agora Ai, caramba Ele subiu Mano, ele tá tentando pegar Eu falei que é o seu Omnitrix Que ele quer, mano Você não viu? Você chegou perto Ele já fez Olha lá Pera aí Eu acho que agora ele quer o meu também Ih, rapaz Sai de perto Sai de perto Ô, 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 ô Meu Deus, família Tá, vamos usar o Solotrix aqui Pra fazer alguma coisa de Meu Deus, ele tá vindo realmente pra cima Mano, ele quer realmente Eu vou ficar de longe Mano, ele quer realmente Ai, ai Nossa, ele tá me paralisando Ai Sai, maluco do caramba Sai Sai daí, Doni Cara, me ajuda Eu vou testar outro, galera O que você tem a dizer? Você que trouxe aquele bicho pra cá Ô, ô, Pipocão Não, não Depois a gente fala disso Por que você não faz uma troca aqui comigo, Donizão? Aqui, ó Que isso, mano Pega aí Faz uma troca Dá esse que tá no seu braço pra mim E você fica com esse, velho Sai fora Pode ficar com esse negócio aí, mesmo Pode ficar com esse negócio aí, mesmo Porque eu vou criar, galera Eu já tenho aqui alguns Omnitrix Por exemplo, Omnitrix Borg, tá ligado? Esse daqui Esse aqui é o Recalibration O prototipo normal E por aí vai Eu preciso encher mais aqui, né Porém, eu vou pegar esse Esse recalibrado aqui Na verdade, eu já tenho um aqui e tudo mais Mas eu vou usar ele Pra gente fazer o Super Omnitrix Me siga os bons, Pipocão Porque a gente tem Você Me siga não, né Você vai me ajudar Porque é você que trouxe aquele bicho pra cá, mano Não, não, não Pera aí O que você vai fazer hoje? Cara, hoje a gente vai fazer esse Omnitrix aí Porque a gente vai tentar acabar com aquele bicho lá, mano Mas aquele bicho tá Verdade, né, Donizão? Ele tá solto, filho Ele tá solto Ele pode acabar com todo O mundo todo, velho Da ameaça que você trouxe pra gente, mano E se ele estiver aqui na sua casa Tipo, escondido Você para de falar isso, rapaz Só tô botando medo Não, não, não Não sobe não, não sobe não, mano Vai que ele tá Vai que ele tá aí em cima A gente não tá preparado ainda Talvez dois Omnitrix Super, né Na forma suprema A gente consiga Acabar com ele, tá ligado? Deixa eu ver como que faz aqui Eu vou ir lá fora de fantasmático, Doni Super Omnitrix Mano, deixa eu ver Eu acho que eu tenho Headstone Aqui nos meus baús, mano Eu tenho um baúzinho meu aqui, família Aqui, ó Deixa eu ver isso aqui Tem, Headstone aqui mesmo Bom, já peguei aqui Vamos subir agora, família E vamos criar o famoso Super Omnitrix Pronto, mano Foi criado Até pra criar o Omnitrix Do Omniverse, né Que é bem legal Porém, como o nosso objetivo é hoje É o Super Omnitrix Tá criado, mano Eu quero testar muitas formas supremas Pipocão Vem, mano Vem comigo, mano Vamos lá Vamos lá testar, fi Vamos testar Porque você já sabe algumas que é forte, mano? Ah Pior que não Tem muitos, Doni Tem muito, tipo, muito Tá, tudo bem Muito, muito Arlen Tudo bem, tudo bem Vem cá rápido Deixa eu fechar Vai que o bichão não entra aqui dentro Deixa eu pôr Pronto Fechado nossa base Não deu tempo de testar todos Porque tem muito É, mano Eu imagino, mano Esse super... Ô, o que é isso? Foi você aqui, rapaz? Ou não? Foi eu Foi eu, tô invisível Vai que ele tá aqui fora, fi Já tô me prevenindo Que susto Ó, vamos fazer o seguinte, galera Eu vou virar aqui Eu vou virar o Arraia Jato Tu tem um Arraia Jato aí, né, mano? Tem, tem um Arraia Jato Me segue aí, mano Porque esses dias eu andei conversando com o Ben Tennyson Que, na verdade, você não passou a localização dele Você sabe onde o Paulinho tá ficando, mano? Sei, sei Eu já gravei na cabeça onde que é Opa Meu Deus, cara Tá dando o Minutrix de graça aí, velho? Não, vou pegar o Arraia Jato aqui, ó Faz o seguinte, mano Vamos lá na casa dele Porque a gente, talvez, vai precisar de uma ajuda maior A gente vai precisar de mais gente Então, o que que serve pra gente ir lá conversar com ele? É, pode... Ixi, velho É que da última vez eu deixei uma plaquinha lá Nossa, o que que você fez, mano? Cara Não, não, velho O Pipoca, mano O Pipoca já roubou cachorro De outro cara aqui da série, tá ligado? Do Johnny O Johnny acabou com a base dele Olha o que fizeram na base do Pipoca Porque ele roubou o cachorro dele Não, não Pera aí O Johnny fez um pouquinho O miojo O albido que acabou com tudo, mano Olha essa base aqui, família Olha essa base Quer dizer, não é nem base Aqui é um destroço, tá ligado? Não fala assim não, velho Não é nem mais base Tá, onde que é? Eu tô aqui no topo da sua base, mano Cola aí Tá, me siga aqui, ó Me segue aqui Tô te vendo, tô te vendo Pode ir, pode ir Pera aí que eu tô com dificuldades aqui pra voar Deixa eu levantar Vai, vai, tô te vendo, moço Pode ir Vai, vamos Aí É aqui, ó Me segue Tô te seguindo, tô te seguindo Pode ir, velho Você sabe o nome de onde é de cor? A gente tem que localizar primeiro o portal Que você entrou aquele dia Você lembra? Tá aqui, tá aqui, ó Boa, boa Aí você pega e corta pra esse lado aqui, pra direita Tô te seguindo, tô seguindo suas partículas Ah, ali, tô vendo alguma coisa aqui É umas construções na direita aqui, ó Eu já achei, já Isso, exatamente Eu tô vendo o cara aqui Eu tô vendo o cara aqui, mano Uuuuh Opa, opa, opa Aqui, aqui, aqui O que esse cara tá fazendo, mano? Pera aí Eu não sei Ele tá com vários... O que é isso, mano? Ele tá... Cara, ele tá um braço de um... O que é isso? Será que é bom a gente falar com ele? Esse cara tá meio estranho, mano Acho que ele tá meio gripado, né, velho? Nossa, que isso? Que isso, mano? Que... Mano, vira! Ô, Paulinho, aproveita aí que você tá com esses braços e essas coisas aí Acaba com esse bicho aí, velho Foi mal, cara Esse cara aqui é meu aliado Cheguei, cheguei Cheguei Que falo, cara Você acabou de deletar o Pipoca na nossa frente, mano Do nada Claro, ele... Ele primeiro matou meu cachorro Não, primeiro ele raptou meu cachorro Depois roubou meus omitrix E ainda matou meu cachorro Você quer morrer, não? Não, você tá brincando, Pipoca Você fez isso, velho Como é que a gente, cara Deixa eu te perguntar Por que você tá com o olho só? Rapaz, rapaz Você já viu algum tipo assim Um vilão de série que tem um olho ali E fica mais cascadura, tá ligado? Então é meio que... Então quer dizer que você é um vilão? Não, não, não É... Não, 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 não Eu fiz todos os omitrix do mal Mas você é um vilão? Como assim? Não, não, não Calma lá Eu não falei que eu sou vilão Eu falei... Deu uma analogia aqui Mas não foge da história não, Jory Como assim, Pipoca? Você matou o cachorro dele mesmo, velho Matou Claro que não, cara Como que você sabe que fui eu? Como que você sabe que fui eu? Matou, 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 matou Porque eu tava AFK Quando eu voltei no servidor Meus omitrix tinham sumido E o meu cachorro tava bem assim no chat Rex morreu Você vai acreditar nesse cara? Por que você matou um cachorro, velho? Um cachorro? Você matou cachorro Eu tô maluco? Eu nunca falei isso na minha vida Não alinha com ele não Porque ele tava se fazendo de albido Ele merece um pesco-tapo aqui, filho Não é possível Cara, eu nunca falei isso na minha vida Eu vou falar maior pra vocês Ele matou o cachorro do Johnny ainda E ainda sumonou o malware Pra esse mapa aqui que a gente tá agora Eu acabei de fazer o omitrix do malware Cara, você tá maluco, cara? Você tá louco? É porque eu tô na missão de fazer todos os omitrix do malware Eu fiz todos hoje Cara, você fez do malware Como você conseguiu algum DNA do malware? Na verdade, eu não preciso de DNA do malware Pra fazer o omitrix dele, não Então, peraí Isso daí não é do malware Então, vira um alien do malware Vamos ver Ah, você quer mesmo? Ah, tá duvidando de mim, do Paulo Ele tá duvidando de mim, do Paulo Que isso, cara? Tá duvidando de mim, do Paulo? Calma aí, cara O poder tá subindo a cabeça Isso já até quase me matou aqui, véi Que isso, calma aí, cara Subiu Subiu a cabeça Subiu a cabeça Oh, por que você não aproveita que você tá com o omitrix do malware E talvez você tente, sei lá, ser um antivírus dele, mano? Uh, seria legal, hein? Tipo, uma cura? Cara, na verdade, eu nem sei que é malware Só pra deixar claro aqui Cara Como que o cara... Como que o cara... Eu só sei que ele é do mal O cara se corrompe e não conhece nenhum Cara, o malware, simplesmente, ele pode corromper o nosso mundo todo, Johnny Ah Mano, ele é tipo um ultra-T, só que do mal, entendeu? Ah Mas eu fiz o omitrix dele Mas eu tô corrompindo, não, viu? Só pra deixar claro É, tudo bem, cara Mas, ó E foi por isso que eu vim aqui no Paulinho, né? Eu não sei... Peraí, você que mora ali na frente, ali, rapaz? Eu mesmo, eu mesmo Inclusive, essa van aqui é minha, tá, Paulinho? Que sua, menino? Que sua, menino? Que sua, menino? Posso matar? Posso matar? Posso matar? Posso matar? Cuidado, cara Calma Eu vou ter que puxar na transformação suprema aqui, meu parceiro Vou ter que... Fica poderoso Nossa, pô, isso tá mais fake antes, gente Ó, calma aí, cara É que esse relógio aqui tá com um pouquinho de defeito ainda Mas olha essa forma aqui, é especial, tá, mô? Olha lá É, bem especial Vários áreas em um só, tá? Bem especial Bem especial Cara, por que que você tá procurando? Quantos pilatras? Por que que você tá procurando? Eu nem mato É isso Pode falar, Paulinho Posso matar? Posso matar? Calma, 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 calma E aí, que que vocês acham, mano? Dá pra gente juntar nós quatro aqui e tentar acabar com esse mal agora, fi Mano, assim Em teoria, ele é do mal Eu sou um Ben 10 Eu preciso acabar com a galera do mal Eu tenho compromisso Não vai dar, não Mano, esse cara é pilantra demais, velho Mano, se você quiser eu chuto ele daqui pra ser rapidão aqui Por favor, mano Eita Calma lá E aí? Eu não quero guerra com ninguém Mano, o que é isso que tá na sua mão? Uma espada do alien X, cara? Uma espada do alien X, meu parceiro Olha só, rapaziada Você tem só 10% do meu poder, não é? Ó, eu fiz o Omnitrix do mal-ar Eu disse pra vocês que eu não sei Não faço ideia quem seja ele Só sei que ele é do mal Mas assim, eu não confio nesse cara, não, viu? Só pra deixar claro Eu não vou em uma missão onde ele esteja, não Só pra deixar claro Por que o cara? Não, ele é muito cara de pau, velho Ele fez todos os Omnitrix do mal E você não confia em mim Cara, você matou o cachorro dele, mano Você matou o meu cachorro, velho É, você matou o cachorro dele, mano E você fez todos os Omnitrix do mal Mas você matou o cachorro dele, mano Mas o cachorro é mais importante, cara É, sim, sim Nem o vilão, cara Nem o vilão mataria um cachorro, mano Fala a verdade pra você, hipoca Nem o mais vilão de todos E olha, primeiro Ele sequestrou o cachorro primeiro Ele ia deixar o cachorro em um lugar sujo Depois matou o cachorro E ainda roubou os meus omnis Cara, eu vou ser sincero aqui Se esse cara aqui Entre lutar contra o carnitrix Que matou o cachorro Eu acho que lutar contra o carnitrix É mais de boa Sim, sim, cara Eu deixei ele bem tratado Tinha comida e água, tá? Bem tratado Ele falou que criou uma prisão Pro seu cachorro, mano Eu vi no mesmo Você acha que eu não vi? Eu vi Caralho, o cara é o barbinho O cara é o carnitrix O cara é o carnitrix mesmo, mano Meu Deus O cara é o cachorro-trix Que tem isso, cara Tá, Johnny Você não vai colar com a gente Nessa missão, Fih? Cara, infelizmente Eu vou ter que deixar passar Porque eu ainda tô No processo da minha missão Então, beleza, meu amigo Ó, faz o seguinte Quando a gente tiver boas novas Ou se a gente não conseguir Acabar com ele Que eu acho que É o mais provável de tudo, né? Eu, a gente vai ter que ligar Com você também, mano Não, não Qualquer coisa Já manda mensagem no chat Que eu vou voando de arraia jato Beleza, então Fih, qualquer coisa também Eu tô de espião aqui, ó Se ele fazer alguma coisa Eu te conto Não se preocupe Pode crer, pode crer, do Paulo Pode crer Eu mesmo conto pra vocês, mano Eu mesmo conto Pode ficar tranquilo, velho O bom é que eu já informei vocês aí Que eu fiz o Homem-Trix Pra vocês não acharem que sou eu, tá? Só pra deixar claro E, normalmente, aqui, ó Se você passar aqui No meu território de novo Você morre, tá? Beleza, ameaça Adeus, ameaça Tá ameaçado, Fih Você tá É a recompensa na tua cabeça Poxa, mas também, mano O cara Não, velho Eu falei pra ele, velho Foi bem Tipo assim, eu falei, Paulinho Se ele tivesse roubado O meu cachorro Eu tinha lavado Tudo aquele bioma Lá perto da casa dele, mano Com certeza, mano Cachorro, velho Mas aí que tá, Paulinho Eu vou te levar Segue eu aí, rapaz Eu vou te levar Até o último Último resquício Assim que a gente tem de pesquisa Você consegue voar, rapaz? Ih, rapaz Pera aí Que eu vou ter que pegar Outro Omnitrix Não, calma aí Deixa eu fazer um teste É, vou ter que pegar Outro Omnitrix aqui Pera aí, pera aí Pera aí É verdade que a gente Entra na sua casa aqui também, né, mano? Pô, entra aí, Fih Seja bem-vindo aqui Se você não for fazer nada de mal Se eu não for matar meu cachorro Tá tudo certo Você tem cachorro aí Se tiver cachorro, guarda Não, não, eu nem tenho Pra evitar mesmo Que eu faço isso aqui Se você tiver Esse lugarzinho que eu tô aqui É meio que Eu tô criando a base dos encanadores Entendeu? Por enquanto Por enquanto Caraca, mano Tá top, velho Tá legal? Tá legal? Não, tá top É que não tem nenhum cachorro aqui mesmo, não, né? Não, não, não Só eu que sou meio cachorrão Mas por enquanto Você vai pegar ele aqui também, Pipocão? Ah, não, velho Não acredito Você consegue voar que isso aí, moço? Cara, esse aqui eu consigo Não se preocupe Tá, vamos subir lá Que eu preciso te mostrar agora, Paulinho Aonde que a gente viu pela última vez O famoso malware Mano, mas como que vocês puxaram ele, velho? Cara, não Como a gente puxou ele É... Mano, o Pipoca Ele quis fazer uma missão do nada Aí ele... Mano, o Pipoca só vai cagada, velho Sim, sim Olha aqui Dá uma olhada na minha mão Tá vendo isso aqui, mano? Isso aqui é um tablet de comunicação galvaniano Tô vendo Ele chamou o cara através disso, mano Mano, como que você conseguiu Sei lá, o contato Eu acho que eu craftei errado O cara traz um monstro, tá ligado? Ó, segue aí, meu querido Já veio... Lá no início, mano É só a gente lá no início Nossa senhora Quem fez isso? Mano, eu acho que foi ele Cara, é um pilantra, né? Foi ele Com certeza foi ele Não foi não Eu tô de arranho jato Como é que eu ia fazer isso? Meu Deus do céu Eu tô no spawn aqui Já tô no spawn É, foi bem aqui, mano Ó, tô trazido Cheguei Cara, foi bem aqui que a gente chamou ele Ele deve estar em algum lugar Porque da última vez Ele, tipo, se escondeu, tá ligado? A gente vai ter que dar uma vasculhada por aqui Ah, tá, tá, tá Entendido É, mano, você sabe que ele, tipo assim Ele pode entrar em qualquer máquina Tipo essas máquinas aqui do Vilgax que fica voando aqui, ó Ele pode tentar corromper elas, por exemplo Tá Então vamos fazer o seguinte, ó Bora ficar aqui perto Vamos dar uma vasculhada E quem achar, dá o grito primeiro no Omnizap Fechou Fechou, beleza Beleza, vamos que vamos Cadê? Tá com quem? Tá com quem? Mano, tá comigo, tá comigo Em cima da montanha aqui, Doni Em cima da montanha Eu tô vendo o Vilmex Eu tô vendo o Vilmex Tô seguindo É perto do Vilmex mesmo Eu tô do lado do Vilmex aqui, rapaz Eu tive que ficar invisível aqui pra você ter ideia, mano Tá aqui Cadê? Meu Deus, é ele mesmo É ele mesmo, Paulinho Esse daí é o malware que o Pipaca trouxe pro nosso mundo Ó, peraí Mas por que ele trouxe, ele tá caçando eu Caça o Pipoca, sai fora Deixa ele parado, família Deixa ele parado Tá, ó, a gente vai ter que fazer um combo, mano Ele é muito forte, Paulinho Deixa comigo que eu acabo com ele Cara, não, não Você tá brincando, cara Como é que você vai acabar com ele? Cara, você virou massa Peguei o ano errado Você virou massa suzenta, mano Pelo amor de Deus Eu vou virar o Enormossauro Supremo Cadê ele? Cara, vocês não estão fazendo nada Não Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Usa aquele negócio dos encanadores Pra puxar o Paulinho Ou o Pipoca? Tá, peraí Vai Vai Sai Toma Sai Vem, bicho Tá aqui Tá aqui Mano, eu não queria usar o poder pro Supremo aqui, Doni Mas eu vou ter que usar aqui, velho Tá, pega, mano Que isso, rapaz? Macaca é Supremo Fica pra trás Fica pra trás Fica pra trás que eu vou acabar com ele agora Vai que eu tô tankando 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 Ai, 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 caramba Amigos, cadê vocês? Caramba Cara, vai pra trás Vai pra trás que eu vou assustar Eu vou assustar Toma Eu vou assustar ele Eu tô vendo Usei, usei, usei Tá, tá, tá Possivelmente a gente acaba com ele agora Você deu esse efeito aí Ele dá bastante dano Vai Toma 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 Meu Deus do céu, velho Ele é forte, hein, mano Ele é muito tank, velho Ele é muito tank Ele tá vindo pra cima de mim Friagem Supremo Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tô usando o poder de levitar ele aqui, ó Tô tentando levitar ele Vai, 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 vai Vou subir nessa árvore Fogo na cara dele Chega aí, galera Chega aí, vocês precisam de ajuda? Com certeza Que susto, cara Que susto Eu achei que era outro Eu achei que era outro Acaba aqui esse bicho Vai, pelo amor de Deus Acaba aqui esse bicho aqui, família Que, que, que Eu tô confundindo aqui, velho Calma, calma O mau ar é esse daqui O do mau aqui na frente Aqui, ó É esse mesmo Desculpa, cara Desculpa o freagem Que eu não tô sabendo muito Controlar ele Galera, tá tão difícil assim Que vocês tão morrendo Toda hora pra ele, cara Alguém me prendeu Ele é forte pra caramba, mano Cara, ele é muito forte Eu tô falando, família Ele é muito forte, velho Tá, galera Eu cheguei pra ajudar vocês, cara Cheguei pra ajudar vocês, cara Vou assustar ele Vou assustar ele Vou assustar ele Toma Ele tá assustado Ele tá assustado Ele tá me seguindo, família Enormossauro Oi, tanca um pouco Tanca um pouco aí, poca Que eu não tô aguentando Botou, botou, botou Joguei ele lá pra baixo Joguei ele lá pra baixo Cadê? Ele tá ali embaixo, cara Cuidado Chama ele, poca Caraca, o outro que esse bicho apareceu, gente É com o Supremo É, é uma long story, Johnny É uma long story Mas o Pipoca chamou ele, praticamente É tudo minha culpa, né? É tudo minha culpa também, velho Deixa comigo que eu atropelo o homem Deixa comigo que eu atropelo o cara O cara tá passando de carro, velho Que negócio que é esse, mano? Vai, calma Ele não morre, mano Rapaziada Eu já dei vários danos dele com o atanto Mano, ele é muito forte, velho Que isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Tá gigante O que vocês fizeram? Ele tá absorvendo poder, família Ele tá absorvendo poder Não vai dar, não Não vai dar, não Pera, galera Tô indo Que isso? Vai, gigante Ah, eu tô preso É pequeno perto dele, velho Eu fiquei preso, galera O que é isso? Mano, o gigante pesa Vai, Johnny Vai, tenta acabar com ele Com o próprio poder dele Cara Bora, Johnny Mano, que briga de gigante épica Nossa, que gente é o mundo Ele quase levou minha vida toda Que que é isso? Ô, família Não é por nada, não Mas ele tá embaixo da minha base Cuidado com o negócio de explosão É verdade Desculpa, desculpa Tenta puxar ele pra longe Eu atropelo ele Mas eu acho que ele vai matar, galera Acho que ele vai matar, galera Ai, o cara tá de carro, velho Mano, tá até lagando o servidor Ele deve estar começando a corromper Fique preso, velho Toma, toma Eu vou tentar levitar ele Estrela Polar Caraca, tá lagando, gente Tá lagando, eu vou morrer Eu vou morrer Mano, que isso? Caraca, ele é muito, mano Ele já tava difícil antes, velho Agora é muito difícil Olha ele voando Ele tá voando Meu Deus Não, na verdade, fui eu agora Fui eu agora Mas mesmo assim Não deixa o fato do cara ser muito forte, mano Ô, alguém Mano, tem algum poder que a gente consegue? É isso Puxa ele pra longe Puxa ele pra longe Pupacão, que ele tá na minha base, mano Calma, calma Eu vou distrair ele Tenta distrair Mano, ele não sai da minha base Será que ele tá sentindo alguma coisa, família? Tá vindo da sua base, né, Doni? Ah, coisa ruim aí Não, pelo amor Não fala isso não, rapaz Não fala isso não Pelo amor de Deus, velho Ele não olha pra mim? Eu vou tentar levitar ele Eu vou tentar levitar ele Calma Sim, tenta usar Ah, será que tem aqui? Tô chegando, gente Tô chegando Eu vou aí, pronto Ele vai me matar Ele vai me matar Mano, ele é muito forte, velho Que isso, mano? Mano, ele é muito forte Muito forte Meu Deus Eu cheguei, cheguei Tô pequenininho aqui, ó Mano, tô tentando ver algum ali Que eu consigo gravitar ele, tá ligado? Nossa, que isso? Que isso, cheguei agora, velho Nossa, tomou logo a chinelada Meu Deus Mano, que coisa bizarra, velho Ele é muito poderoso, mano Mano, o Henk, ele tá preso, velho Ele tá literalmente preso Por isso que não tá dando pra levitar ele, velho Ah, ele tá preso Ah, ele tá preso no matei aqui, ó Tô vendo Cara, não dá, mano Ele é muito forte Tá até lagando, velho Nossa, tá lagando O que a gente faz? Aborta, aborta, mano Senão vai dar ruim, velho Vai dar ruim Nossa, velho Pera aí, vou tentar de novo ir com o gigante, galera Vira o gigante, vira o gigante Nossa, mano, o gigante parece um boneco perto dele, velho Parece um filhotinho dele Nossa Não, não, você tá zoando Não, você tá zoando Você tá zoando, Johnny Não, não tô, velho Ele me matou Ele te engoliu praticamente Você chegou a perder Ele deu um insta-kill É isso, velho Então parece que esse poder aqui do homem que ele que você tá usando É meio que falsificado mesmo, né? Porque não tá nem batendo de frente com ele É, talvez por ser do malware Ele meio que tem controle E acaba te derretendo, tá ligado? Vai lá Vai, Pocão Vira ele aí Pera lá Pera lá Nossa, virou o supremo Agora tá da hora Agora você vai ver, velho Opa, agora sim Agora sim Toma Toma Vai, Pocão Ele desapareceu Ele desapareceu? Não, peraí Você derrotou ele ou desapareceu? É, a gente não sabe ainda, né? Não saiu a fumaça Quando derrota, sai a fumaça, não é? Então, pra mim Pois é Desapareceu Mano, olha só Por incrível que pareça A gente ainda tem que ficar ligeiro Porque vocês viram como esse bicho é E uma vez que ele entra no mundo Ele infecta o mundo todo, velho Então ferrou, ferrou Acabou o mundo Nossa, eu achei que o nosso problema Era só o Carnetrix Agora tem o malware Do nada viu o Gax O que que tá acontecendo, velho? E também A gente tem que lembrar também Que no universo de B10 Existe o Kevin 11 E existe o Pipoca também Matador de lobo É, matador de lobo É, matador de lobo Tudo eu, velho Já falei que eu não matei ninguém Eu só aprendi ele Tá, mano, família Eu não sei se a gente acabou com eles O que que vocês acham, mano? Eu acho que ele desapareceu Porque não saiu aquela fumacinha Quando mata mob, tá ligado? Mano, olha só Tem um buraco aqui Talvez ele tenha ficado pequenininho Porque se ele crescer Ele consegue ficar pequeno também Ele talvez tenha fugido Não sei Sei lá, mano Nossa, velho Contato tá salvo aqui É, só chegar perto É, só chegar perto Já era, tá salvo Tá, vamos ver desse pilantra aí Se chegar perto de mim Morre Eu só sei mandar cartas Só, cara Eu não tenho essa tecnologia aí É, mas pra chamar o malware Você consegue, né? Me matar, me matar Cara, eu vou sair fora do Guilherme É um bizorro, velho É um bizorrinho, velho Tá Mas, família Eu vou fazer minhas pesquisas Vou dar uma verificada Nessa área aqui Se ele vai estar por aqui Se tem alguma coisa corrompida E eu mando um homenizap pra vocês Fechou? Fechou, Adore Fechou, fechou Ô, de qualquer jeito Muito obrigado, Paulinho Muito obrigado, Johnny Valeu por ajudar, mano É nóis, mano É nóis, mano Dá um toque, velho É nóis É nóis, valeu Ô, Pipocão Cadê tu, mano? Tá aqui Mano, será que a gente conseguiu matar mesmo? Ô, o que que é isso aqui? Tá bugado! Mano Ué Eu peguei O que que você pegou, velho? Eu peguei o traje do malware Ai, meu Deus Mano O que é isso? Traje malware Mano Isso daqui O que? Cara, isso daqui Mano O que é isso? Eu não sei o que que é Mas Vamos descer rapidamente pra minha base Mano Será que a gente fala pra eles? Manda um homenizar bem Pera Por enquanto não, mano Por enquanto não A gente tem que dar uma verificada nesse bagulho aqui, mano Calma aí Deixa eu abrir a base Tá difícil? Aí, bora Mano, eu não acredito O que que é isso aqui que tava no chão, velho? Eu não sei Será que Alguma tecnologia desconhecida? Vamos deixar guardado aqui, ó Pera aí Eu vou tirar esse relógio daqui, família Eu vou levar esse item Beleza? Essa moldura aqui Vamos descer lá embaixo Desce tudo, 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 tudo E vamos deixar essa coisa Ô, ô, ô Boim 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 Boa, parou Tá Eu quero deixar ele aqui, mano Vamos Deixa eu colocar esses dois bloquinhos de ferro aqui, ó E vai ficar da hora, quer ver? Pronto, pronto Moldura E pronto Eita Ele nem fica aqui Mano Aí na hora que quebra ele vem Tá vendo? Olha aqui É uma tecnologia que não é desse planeta, Fih Você acha que vai funcionar com as mesmas leis daqui? É verdade, mano Família Galera Comenta muito Um aí embaixo Se vocês querem que a gente explore mais esse traje do malware aqui No próximo vídeo Porque com certeza O Donizão vai trazer isso pra vocês Beleza? Mas família Eu ainda acho que ele tá aqui por algum lugar Ou se ele tá usando isso daqui pra tentar infiltrar mais o nosso corpo Comenta aí, galera Criem teorias Do que vocês acham que pode ser isso daqui E o que pode acontecer no nosso mundo E por que que eu devo tomar precaução com isso daqui, beleza? Mas Esse vídeo vai terminar por aqui Um beijão Até o próximo vídeo Lembrando Não percam Todos os dias Bendéis ao meio-dia É nóis Valeu Falou E não esqueça de passar no canal aos participantes Que vai tá todos aí na descrição Um beijão Fui E não esqueça de passar no canal